Olá, seja bem-vindo ao Conexão Ciência. O convidado de hoje é o pesquisador da Embrapa, Carlos Arrabal. Obrigada pela presença, Carlos. Obrigado a vocês pela oportunidade de estar falando alguma coisa sobre o sistema cultivo. Vamos conversar sobre a primeira soja transgênica desenvolvida totalmente no Brasil. Fique conosco, o Conexão Ciência já está no ar. Há 20 anos foi desenvolvido o primeiro alimento geneticamente modificado no mundo. Um tomate com maior durabilidade criado na Califórnia, Estados Unidos. O mercado de transgênicos na agricultura é cada vez mais expressivo. Nessas duas décadas, a área com culturas transgênicas subiu 100 vezes, de 1,7 milhões de hectares para cerca de 175 milhões. Carlos, então vamos começar explicando o que são os transgênicos. Os transgênicos, colocando de uma forma muito simples, basicamente é o processo de você pegar um gene de uma determinada espécie, um gene que tenha um papel importante e que vá cumprir um papel importante para a agricultura, que é o que nós estamos tratando aqui, e colocar em uma outra espécie, uma commodity ou uma cultura de importância para o Brasil. Poderia ser a soja, o milho, o algodão. Então, esse gene, como veio de outra espécie, e através de algum processo de transformação, você vai colocar esse gene para expressar essa característica nova em uma dessas culturas de importância. Então, por isso que se leva esse nome de transgênico, né? Então, é um organismo geneticamente modificado ou transgênico. É aquela planta que tem um gene vindo de outra espécie, que pode ser uma espécie vegetal, pode ser um micro-organismo, uma bactéria. Enfim, esse gene pode vir um vírus, né? Ele pode vir de qualquer outro tipo de ser vivo. E todo esse experimento é realizado em laboratório? Dependendo do caso, ele pode ser realizado na sua maior parte do laboratório. O processo de transformação em si, ele é realizado no laboratório. Então, um gene que você isolou e multiplicou ele, disponibilizou para os cientistas que estão fazendo esse processo de transformação, ou seja, está pegando esse gene e colocando na plantinha-alvo, né? Ou na cultura de interesse. Esse processo é feito através de um processo de transformação, pode ser biobalística ou agrobactérias, existem diferentes processos de transformação e que são realizados em laboratório. Depois que você obteve essas plantas transformadas, né? Você nunca obtém uma única planta, você obtém um grande número de plantas que passam daí para frente por uma bateria de testes, né? Para saber como é que essas plantas estão se comportando. Se aquele gene que você colocou lá, se ele está se expressando, se ele está cumprindo aquele papel que você previa. E depois segue para uma série de testes daí para frente que a gente vai acabar tratando mais para frente aqui na nossa conversa. Foi o caso, então, que aconteceu com a primeira soja transgênica desenvolvida totalmente aqui no Brasil, né? Fala um pouco sobre ela e qual é a principal característica dessa soja. A soja Cultivance, ela começou de uma parceria entre a Embrapa e a Basf, onde a Basf, ela tinha isolado um gene de interesse que tinha essa característica de dar tolerância às plantas a um grupo de herbicidas. E a Embrapa, por sua vez, dominava a técnica de transformação de plantas. Então, as duas empresas fizeram um contrato e começaram uma parceria para desenvolver esse novo produto, esse novo conceito. Isso começou em 1996 e as primeiras plantas transformadas, elas passaram pelo teste de conceito, né? Ou seja, aquele gene colocado em plantas de soja, que o projeto inicial era com a cultura da soja, ela apresentava uma característica de interesse, ou seja, tinha tolerância a esse grupo de herbicidas. E esse projeto foi totalmente desenvolvido aqui no Brasil. Então, apesar de ter uma empresa como a Basf, que tem um trabalho internacional, o trabalho começou com a Embrapa e pensando no mercado brasileiro. É diferente de outras tecnologias que são desenvolvidas em outros países e depois elas acabam sendo adaptadas para o Brasil, acabam sendo importadas. No caso da soja cultivance, não. É um conceito que reúne plantas geneticamente modificadas, que receberam esse gene, que faz com que essas plantas tolerem ou sejam resistentes a esse grupo de herbicidas. E essas duas coisas juntas possibilitam a você desenvolver um sistema, um novo conceito de controle de plantas daninhas, que está sendo disponibilizado para os agricultores. Então, foram obtidas as plantas transformadas. De 2001 até 2004, foi feita aquela seleção da melhor linhagem, né, de todas essas plantas que a gente, que foi obtido no laboratório, qual a linhagem que expressava melhor a característica, né. Tudo isso foi feito e desenvolvido aqui no Brasil, porque a gente fala que é realmente uma tecnologia verde e amarelo. E esse trabalho de seleção da melhor linhagem foi feito até 2004, 2005. Então, em 2005, a gente tinha o que a gente chamava de evento elite, né. O que é esse evento elite? O evento elite é aquela planta que recebeu esse transgene, que não tem múltiplas cópias, né. Ou seja, tem uma cópia única desse transgene que veio de outra espécie e que está expressando a característica de forma desejável. Ou seja, você está tolerante àquele grupo de herbicidas, que era o objetivo principal. Fazendo com que você consiga completar o pacote. Esse estudo não para aí no evento elite, né. Depois que você descobre ou define, ó, essa é a melhor linhagem, é o evento elite que reúne essas características que são desejáveis para a questão de biossegurança, né. Você tem um gene só e o gene está expressando bem a característica agronômica, que é a tolerância aos herbicidas. A partir daí, você começa um processo de estudos de biossegurança, que no fundo é um estudo onde você vai analisar se essa planta transgênica, se ela tem as mesmas características de outras plantas convencionais. Na parte química, na parte agronômica, a questão de produtividade, resistência a doenças. Você faz uma comparação, inclusive, da parte de toda a composição química dessas duas linhas, com e sem o gene, para poder juntar os dados. Esse estudo também não é feito em uma localidade só, são muitos locais e pelo menos dois anos. Onde você vai reunir todos os dados científicos para preparar um pacote que vai permitir a regulamentação desse evento junto a CTN-Bio, que é o órgão responsável pelo estudo de biossegurança aqui no Brasil. Para você ter uma ideia, esse pacote ficou pronto no início de 2009, e no final do ano, foi submetido a CTN-Bio, e no final de 2009, obteve-se a aprovação desse evento aqui no Brasil. Paralelo a isso, você também tem que pensar nas variedades, porque por enquanto você só tem uma linhagem, que está sendo submetida a esses estudos de biossegurança, que são dados que você desenvolve para aprovar essa soja, não só aqui no Brasil, mas também em outros países, já que a soja vai para o mundo todo. Você tem que pensar também na aprovação desse evento em outros países do mundo, principalmente os países importadores da nossa soja, a China, o Japão, a União Europeia, e alguns países também onde se faz alguns estudos complementares, como é o caso dos Estados Unidos, onde em todos esses países, essa soja teve que passar por essa aprovação também. Então, o estudo, o experimento como um todo, ele levou praticamente 20 anos, né? É, se pensarmos que o primeiro, a planta transformada, foi feita em 2001, e agora em 2015, né? Então, são pelo menos 15 anos. E antes disso, antes de 2001, teve alguns estudos preliminares, né? Que é a prova de conceito, saber se o gene na planta de soja ia expressar a característica como se esperava, algumas adequações no sistema de transformação também, que é o sistema de biobalística que foi usado para obter essa planta transgênica. Então, em 2001, nós tínhamos em mãos várias plantas com possibilidade de se transformar em um produto comercial. E antes disso, nós tínhamos linhagens que serviam para fazer essa prova de conceito, saber se realmente o processo, o sistema ia funcionar. O principal objetivo é acabar com as plantas daninhas, né? Que tipo de prejuízos essas plantas podem causar para uma lavoura? Bom, as plantas daninhas, de um modo geral, elas... O que elas fazem na cultura da soja, né? Elas, basicamente, elas competem por água, por luz e por nutrientes, né? Então, o fertilizante que o agricultor aplica na soja para fazer com que a soja cresça e se desenvolva normalmente e que ele gasta boa parte do recurso que ele coloca para a implantação da lavoura é com os fertilizantes. Então, na realidade, as plantas daninhas que estiverem ali junto com a soja, elas estão comendo parte desse fertilizante, consumindo parte da água. Muitas vezes você também tem o problema de estresse hídrico, né? Seja mais curto, poucos dias ou mais longo, sempre tem algum estresse hídrico ao longo do período de desenvolvimento da soja. E se você tem plantas daninhas ali, elas estão consumindo água. Isso significa o quê? No final, você vai ter uma produtividade menor dessa soja. Então, a soja, para ela poder expressar todo o potencial produtivo dela, desenvolver desde do início, né? É importante que a partir da germinação, até o final, na colheita, ela não tenha competição com outras plantas daninhas. Daí a importância dos agricultores fazerem um controle muito... É o mais próximo possível da perfeição dessas plantas daninhas. O que tem acontecido nos últimos anos é que o grupo de herbicidas, ou as tecnologias que vêm sendo utilizadas pelos agricultores, elas funcionaram por muitos anos. E como você vem usando a mesma tecnologia ano após ano, na mesma cultura e às vezes até em outras culturas, acaba havendo uma seleção de plantas daninhas resistentes a esses herbicidas. E essas plantas daninhas passam a não ser controladas tão eficientemente. E aí você, com aquele único herbicida, você não consegue controlar todas as plantas daninhas. Hoje a gente pode dizer que não existe um único herbicida, ou uma única molécula, que consiga cumprir esse papel, de fazer o controle do mato, né? O controle das plantas daninhas, que é o maior desejo do agricultor. O agricultor sonha com isso daí. Uma facilidade de, ah, vou aplicar um herbicida aqui, e todas as plantas daninhas estão controladas. Não, existe hoje, ele tem que pensar num outro modelo. Ele tem que pensar em fazer o manejo de plantas daninhas. Ele tem que pensar em usar herbicidas de mecanismos de ação diferentes. Ele tem que variar os herbicidas que ele está usando na cultura, ou na cultura subsequente, ou de um ano para outro também, variar as variedades, variar os herbicidas. E com isso, ele vai estar evitando essa seleção de plantas daninhas resistentes, que fatalmente ocorrem se você usa o mesmo mecanismo de ação ano após ano. Ok, Carlos. Então, daqui a pouco nós continuamos a falar sobre a soja transgênica. Tá joia. Vamos para o rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. O tema de hoje é soja transgênica. Aqui no estúdio, o pesquisador da Embrapa, Carlos Arrabal. Carlos, qual o diferencial dessa tecnologia, considerando que nós temos outras sojas transgênicas também no mercado já? Isso. As sojas transgênicas que estão disponíveis no mercado, elas são muito bem conhecidas já pelos agricultores, e vêm sendo utilizadas essa tecnologia por muitos anos. E justamente por isso é que se gerou alguns problemas. Em função do uso recorrente da mesma tecnologia, houve a seleção de plantas daninhas resistentes, já esses herbicidas. E com isso, praticamente a maior parte das áreas, você não consegue mais fazer uma única aplicação desse herbicida e fazer o controle de todas as plantas daninhas. Então, você precisa fazer mais aplicações, uma, duas, às vezes até três aplicações, e precisa também utilizar outras moléculas herbicidas, que já são utilizadas no sistema convencional, mas não transgênicas, para justamente auxiliar no controle de algumas plantas daninhas de difícil controle. O sistema Cultivance, ele vem para servir como mais uma opção para o agricultor, onde o sistema traz uma facilidade para ele. Primeiro porque o sistema foi desenvolvido para se trabalhar com uma única aplicação do herbicida. O herbicida chama-se Soivance Pré, e ele é aplicado logo após o plantio da soja. Então, o agricultor, ele faz o plantio e ele tem uma janela de aplicação, desde após o plantio até a fase, o estágio V1 da soja. Então, é uma janela muito boa, que ele poderia fazer essa única aplicação. Essa área, como eu disse, é uma mudança de conceito. Então, você tem aqueles tratamentos pré-plantio, que é a dessecação da área, de preparo da área antes do plantio. Você faz o plantio e aplica o herbicida. A ideia é que com essa única aplicação, a soja já esteja livre de plantas daninhas desde o início do desenvolvimento. O herbicida, ele tem um efeito residual, que é suficiente para permitir com que a soja, essa soja é tolerante ao herbicida, então ela vai conseguir desenvolver, e as plantas daninhas, não. Importante a gente dizer que, se a gente utilizar uma outra variedade de soja, seja convencional ou transgênica, de outras tecnologias, ela não vai poder ser utilizada com esse herbicida. Esse herbicida foi desenvolvido exclusivamente para o sistema cultivar, que são com cultivares, cultivar. As cultivares cultivar, elas vão ter essas letrinhas CV, então vai ter o nome ou o número da cultivar, acompanhada pela letra CV, que significa cultivar. E aí, com essas cultivares, o agricultor vai poder fazer esse tipo de manejo. Ele aplica na pré-emergência e com uma única aplicação, vai ser suficiente para que a soja desenvolva e feche a rua. Então, ela vai abafar as plantas daninhas, que porventura vem ainda nascer depois que o efeito residual do herbicida passar, e com isso a lavoura vai ficar no limpo. Essa é a situação ideal. É claro que existem situações onde o agricultor pode ter plantas também resistentes, também a esse herbicida, e que aí ele que vai conhecer a área, ele que vai saber qual que é a tecnologia que vai ser mais apropriada para ele naquela situação. A gente já sabe que no Brasil existem, existe pelo menos 30% das áreas de soja, com plantas daninhas resistentes, as tecnologias já existentes, e a tecnologia cultivar, então, ela vai ter um apelo maior, ela vai trazer um benefício maior justamente nessas áreas, onde tem essas plantas daninhas de difícil controle. Porque as plantas daninhas de difícil controle das tecnologias existentes são justamente os pontos fortes da tecnologia cultivar, que controla plantas daninhas como trapoeiraba, cora de viola, erva quente, apagar fogo, erva de touro. E é uma ferramenta muito importante para plantas daninhas de difícil controle, como capim armargoso, abuva. Então, a tecnologia está chegando num momento propício, já que esse problema tem se agravado nas áreas agrícolas, nas áreas sojícolas do Brasil. E nesse primeiro momento, a tecnologia vai ser comercializada praticamente em quais regiões? As regiões onde a tecnologia vai estar disponível, ela depende muito das cultivares que foram obtidas. Então, a Embrapa, ela tem no seu processo de desenvolvimento de cultivares, ela é muito exigente nos padrões que precisam ser batidos para que uma nova variedade seja registrada. E as variedades que apresentaram esse tipo de padrão, com altas produtividades e produtividades compatíveis com a realidade de mercado, inclusive com outras características como ciclo precoce, resistência a acamamento de plantas, que hoje para o agricultor é muito importante para facilitar o manejo, inclusive o controle de outros problemas, outras pragas, é importante que você tenha a planta bem em pé, que não haja acamamento. Então, todas essas características são importantes nas variedades. Existem variedades hoje registradas na Embrapa para algumas regiões do estado do Paraná e do Mato Grosso do Sul, e cobrindo também regiões de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Rondônia, o Distrito Federal e a Bahia. E, como eu te falei, as variedades não foram desenvolvidas para essas regiões. As variedades que apresentaram essas características e que atingiram esse patamar de rendimento, elas apresentaram isso para essas regiões inicialmente. Na próxima safra, na safra 15 e 16, é essa que nós já teremos essas variedades disponíveis, e na safra 16 e 17 já estão previstos o lançamento de mais quatro variedades, ampliando a área de cobertura. Então, a tecnologia, na realidade, ela vai servir para todas as áreas sugícolas do Brasil. A possibilidade de usar ou não vai depender das variedades das empresas, não só a Embrapa, mas também outros obtentores, que também estão desenvolvendo variedades com essa tecnologia, deles terem variedades adaptadas para as diferentes regiões, e não só uma variedade, é importante que você tenha duas, três variedades de diferentes ciclos para realmente atender todas as demandas que os agricultores têm. E nesse primeiro momento, essas variedades também vão ser comercializadas para outros países? Inicialmente, as empresas estão pensando nisso. Já existem alguns testes sendo feitos na Argentina, existem testes sendo feitos em outros países, mas inicialmente a tecnologia, ela está sendo focada aqui no Brasil, até para que se conheça bem como que o conceito vai ser utilizado pelos agricultores, e esse é um trabalho de passar, a forma de utilização é um trabalho muito importante, que tanto a BASF como a Embrapa estão envolvidas, então, nessa safra agora, todas as feiras, todas as reuniões técnicas, vai estar se passando a forma correta de se utilizar a tecnologia, inclusive, pontuando essa questão do manejo, a necessidade de você usar moléculas herbicidas diferentes, então, você não pode usar cultivância por 4 ou 5 anos seguidos, fatalmente, você também vai selecionar ervas daninhas resistentes, então, tem que usar uma tecnologia por 2 anos, depois variar, usar outra tecnologia, com isso, você muda as variedades, muda os herbicidas que você está utilizando. Mas a ideia de se ampliar para outros países está sendo considerado, e alguns testes preliminares já estão sendo feitos em alguns países aqui do Mercosul. É, falando agora um pouco da questão da segurança, né, nesses 20 anos, é claro que essa questão da segurança passa por um estágio muito rigoroso, né, que tipo de teste que foi realizado para garantir a segurança do produto? A partir da definição do evento Elite, em 2006, essa semente foi multiplicada para abastecer todos esses ensaios que são necessários para fazer essa avaliação de segurança. E esses ensaios, eles cobrem não só questões agronômicas, né, então, é claro que esse transgênico, agronomicamente, ele tem que se comportar igual a outras variedades, de outras tecnologias. Não pode ser muito diferente do que o agricultor, que vai ter que utilizar isso daí em última instância. Além disso, ela passa por uma série de avaliações de laboratório, então, são coletadas amostras, esses testes são feitos em muitos locais, então, foram três anos de ensaio, cada ano em sete localidades, espalhadas por todo o Brasil, em diferentes ambientes ou condições edafoclimáticas. Todos esses experimentos, você coleta amostras de folhas, de semente, manda isso para o laboratório, e nesses ensaios você tem a soja transformada geneticamente, e tem vários padrões comerciais, convencionais, e mesmo outros padrões comerciais de outras tecnologias. E a ideia é você fazer a comparação, por exemplo, dos teores de óleo, de proteína, toda a composição química do transgênico e do não transgênico, e para provar que realmente o fato do gene, do transgênico estar lá, ele não está trazendo nenhuma característica que possa vir a ser danosa para o meio ambiente, para a saúde humana, ou mesmo para o uso da ração animal, já que a soja é um importante ingrediente, a ração tanto de suínos e aves. Então, todos esses estudos foram feitos, grande parte aqui no Brasil, e alguns em laboratórios, inclusive, do exterior. Porque todos esses estudos de biossegurança, para eles serem aceitos em outros países, eles têm que respeitar determinados padrões de qualidade. E aí os laboratórios responsáveis pelas análises, eles têm que ter esse padrão de qualidade. Então, tem que ser tudo certificado, você tem que ter ISO, então você tem que ter um controle de qualidade muito rigoroso para que esses dados sejam aceitos em países, como países da União Europeia, o próprio Japão, China. Então, essa é a parte mais difícil do trabalho, você ter esse padrão de qualidade e cobrir todas as questões, os questionamentos que vão surgir ao longo dos anos. Então, o principal desafio no desenvolvimento da tecnologia não foi nem a questão técnica em si, foi mais essa questão mesmo da biossegurança. A questão da biossegurança, ela tem uma dificuldade adicional, porque muitos países têm regras, um pouco, regras específicas do país. Então, por exemplo, depois que nós fizemos todos os estudos aqui no Brasil, na União Europeia eles exigiram um padrão a mais. Então, você usava um determinado número de padrões, não, mas aqui na União Europeia, para aceitar os dados, tem que ter, então, entendeu? Detalhes como esses aí faziam com que você tivesse que voltar a campo, fazer mais uma bateria de testes, introduzindo um padrão a mais, só para dar um exemplo, né, tem várias outras coisas que ocorreram ao longo do processo de regulamentação, e só para atender uma demanda externa, sendo que aqui no Brasil, para a CTNB, os ensaios, os primeiros três anos de ensaios já eram suficientes para aprovação aqui. Mas essa que foi a dificuldade, você entender os quesitos, né, que teriam que ser atendidos nos diferentes países. Tanto que existe uma equipe específica da BASF, uma equipe de técnicos também da Embrapa, que trabalharam apenas nessa questão aí, de como é que iam ser desenvolvidos esses estudos de biossegurança para obter essa aprovação mundial, que a última foi obtida na União Europeia, agora em 2015, para você ter uma ideia. Ok, Carlos. Então, muito obrigada pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Nós é que agradecemos e estamos disponíveis. sempre que precisar, estamos por aqui. Muito obrigado. E o Conexão Ciência fica por aqui. Você pode conferir os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. Assista ao programa também no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho